O time começou também na partida, não achávamos o espaço da marcação deles, eles têm um time que se movimenta muito, mas depois eu acho que o time encaixou na marcação, jogou melhor, criou muitos lances de gol e aqui se você não faz gol não gana as partidas. Então eu acho que temos que melhorar na finalização, porque eu acho que o time na fase que está precisa fazer gol para ganhar. Depois, no segundo tempo, tivemos muitos lances, não tantos assim, mas tivemos dois cabeçazos do Wellington, um chute de fora da área do Souza, que a gente não conseguiu fazer o gol. E depois da expulsão foi outro jogo, eu acho que a gente recuou um pouco, porque precisávamos não tomar gol. Eu fiquei jogando pelo volante pela direita, então o time já tinha as três trocas, então aseguramos um pouco o resultado.